Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, esse projeto 856, ele pretende trazer para os servidores públicos do Paraná as alterações aprovadas na emenda número 103, emenda constitucional aprovada em Brasília. Hoje, esta proposta que tramita aqui na Assembleia, ela não é cópia fiel da que foi aprovada em Brasília. Então, isso é preciso deixar explicado, deixar nítido. Copiou-se o que interessava para o governo, o governo, omitiu-se aquilo que não interessava. E omitiu parte que poderia ser mais branda para o servidor do Estado do Paraná. Então, não é cópia fiel. Outra informação dada, inclusive, muitas vezes reproduzida pela imprensa, de que o ente federado tem a obrigação de fazer a reforma aqui. Tem ente federado que não vai fazer. Tem outra informação também, reproduzida, de que é obrigado, no mínimo, cobrar 14% do servidor. Não é verdade, tem exceção. Não necessariamente precisa cobrar 14% de todo mundo. Está lá na 103, quando que não precisa elevar a contribuição do servidor. Isso não foi transcrito para cá. Também, aqui, pretende o governo, com esta proposta de lei, implementar a aposentadoria do servidor por idade. Vejamos, um servidor que ingressou aos 18 anos e que, com esta nova regra, vai se aposentar aos 65 anos de idade. terá que contribuir por 47 anos. Então, a ideia de que ele vai contribuir com 35 anos, com 40 anos, não é verdadeira. É 47. Porque, se não, pode se aposentar antes dos 65. porque, no projeto, ele não permite que, a cada ano que ultrapassa o tempo de contribuição, reduza um da idade. Então, puxa lá para cima. Então, isto vai fazer com que muitos servidores públicos não consigam contribuir por 47 anos. Morra antes desse tempo brutal de contribuição. também observe que o servidor com a regra de hoje se aposentaria com 55 anos de idade e 35 de contribuição. Mas, se ultrapassar... Se ultrapassar um ano da contribuição, dos 35, reduz um da idade. Isso não está previsto aqui. Então, vai aumentar e muito o tempo de contribuição e a idade para aposentar um servidor ou uma servidora. Professora e professora também. Então, hoje, nós estamos, se aprovarmos isto, nós vamos ampliar em sete anos o tempo para aposentar uma professora. E vamos aumentar em cinco anos o tempo para aposentar um professor. Só que não é só isto. Porque tem uma fórmula. Tem que somar a idade mais o tempo de contribuição para chegar a 100 pontos. Então, você imagina um professor que começou a trabalhar aos 20 anos. Eu comecei a licionar aos 18. Mas tem quem comece com 20. Um pouco mais tarde. Começa com 20. 40 anos depois, ele vai ter 60 de idade. 60 com 40 vai dar os 100 pontos. Ocorre que está se formando o professor mais tarde do que 20 anos. Tem professor que, para estar formado e passar no concurso e começar a licionar, é com 25 anos. Aí, ele terá 60 de idade e terá 35 de contribuição. Não dá os 100 pontos. Não pode se aposentar. Então, não é simples assim. Essas regras colocadas aqui, elas farão com que muitos professores e professoras, muitos servidores e servidoras do Estado do Paraná, não consigam se aposentar. e isto é bastante grave. Então, e o Fundo de Previdência do Estado do Paraná? Está com problema? Está. Quem é que atacou o Fundo de Previdência? Os servidores. Não foi nenhum servidor, nenhuma servidora, nenhum professor, nenhuma professora, nenhum policial. Não foram os servidores que atacaram o Fundo de Previdência. O Fundo de Previdência ia muito bem, obrigado. O ataque feito no 29 de abril retirou do Fundo de Previdência de lá para cá mais de 12 bilhões de reais. O fundo deveria ter quase 18 bilhões hoje. Está com apenas 5,6 bilhões por culpa de quem atacou o fundo. Os servidores vieram até a porta da Assembleia para salvar o fundo. Foram debelados, atacados, humilhados, bombardeados. Não conseguiram defender o fundo. O fundo estaria com superávit enorme se não fosse o ataque. O ataque aconteceu. E aí, no ano passado, aprovamos uma lei no final do ano, em dezembro, que é o novo plano de custeio, que amplia a vida do fundo para 70 anos. Mas impõe ao Estado a cada ano fazer um aporte, que é a contribuição suplementar, que esse projeto de lei está acabando. esse ano foi 30 milhões, o ano que vem é 50. Vai chegar a 1 bilhão daqui 10 anos. E essa contribuição... Deputado, o seu encaminhamento está encerrado, regimentalmente, não cabe um minuto a mais. Não há como para concluir, regimentalmente, não cabe, deputado. Legenda Adriana Zanotto